Então vamos lá, porque que se esse ponto é o ponto âncora dele, esse ponto não ficou no meio, na verdade ele ficou, olha aqui que interessante e vai ser bom para eu já explicar esses eventos de abertura de tela Como é muito rápido, não dá para nós termos essa percepção, esse ponto não está centralizado conforme essa tela cheia, se eu restauro ela, como é ele vai abrir inicialmente desse tamanho Olha lá, está no meio certinho, depois que ele abriu a janela do tamanho que ela está aqui, aí é que ele verifica que tem uma propriedade que pede para maximizar ela Que foi o que nós colocamos no começo lá para abrir maximizada, ele fazia isso, só que depois que ele maximiza, nada muda, ela continua naquele mesmo local Por quê? Porque este evento que nós colocamos aqui, ele só é executado uma única vez e é quando o formulário abre, beleza? Por isso que ele não mudou a posição, tá? Por enquanto eu vou deixar assim ainda, depois que nós concluirmos esse ajuste, nós vamos trabalhar com o segundo ajuste Que é para que quando ele maximiza ele continue centralizado O primeiro problema é o seguinte, é que ele está centralizado, mas ele está centralizado pelo ponto âncora, pelo eixo âncora dele, o que não me atende Eu queria que ele ficasse centralizado, olha lá, aqui na parte do meio do meu painel e não como base nesse ponto Então eu preciso melhorar esse cálculo que foi feito, como? Primeiro ele pega a divisão da página, então vou até colocar isso aqui entre parênteses, tá? Para que ele faça esse cálculo primeiro e depois eu vou subtrair tirando a metade do meu painel, né? Por quê? Prestem bastante atenção aqui Se ele está centralizando desta forma, ó, colocando mais ou menos ele aqui, ó Ah, ele não vai deixar, ah não, ele não vai deixar porque está 0 e 0, está posicionado ali conforme eu tinha ajustado, né? Por isso que ele não vai... Na verdade eu vou pegar aqui o painel Deixa eu ver se eu consigo arrastar... Ele não vai deixar arrastar o painel não Vou pressionar o shift aqui, né? Mas ele não vai deixar Porque quando eu clico ele acaba pegando a imagem, né? E como o painel está alocado ali ele não deixa Mas ok, vamos supor que, ó, esse ponto está centralizado aqui Se eu quero deixar ele no meio, eu tenho que tirar, né? Eu tenho que voltar ele para a esquerda a metade do meu painel E eu tenho que subir ele também a metade do meu painel Então eu vou fazer um cálculo aqui para poder remover essa metade do painel Como que eu faço? Vou colocar entre parênteses também Eu pego o meu painel, que é o ppnl login ponto Pego aqui a altura desse meu painel e divido por 2 Então o que eu estou fazendo é retirando a metade da altura dele Com isso, como é menos, ele sobe Lembrem que quando eu coloquei 0 na posição do top Ele ficou colado em cima Se eu estou dando menos, ele sobe Se eu der mais, ele desce Aqui a mesma coisa Se eu der menos, vamos colocar aqui entre parênteses Vamos colocar o menos Aí ele vem para a esquerda, ok? Porque o zero, o mínimo, é a esquerda Se eu vou colocando valores positivos, ele vai para a direita Então eu pego agora a largura do meu painel Que é o id E tiro dessa largura a metade dela Ou seja, eu divido por 2 Agora sim, ele vai ficar centralizado conforme a primeira posição dele Que é aquela inicial Ele não vai abrir ainda aqui maximizado Olha lá, quando eu diminuir, olha aí que beleza Por quê? Porque eu tirei um pouco da esquerda, ou seja, a metade do painel E subi também ele a metade Agora o cálculo está preciso Ele sempre estará centralizado Mas isso não me atende, como vocês viram aí Não nos atende perfeitamente Por quê? Porque quando ele abrir, ele abre e centraliza Mas depois ele não faz isso Então isso aqui, na verdade, tem que acontecer Quando eu também maximizar a minha janela Ou quando eu utilizar outros eventos Para isso, vamos criar um procedimento Como se fosse uma função Então, Procedure Centralizar Painel Pronto Procedure Centralizar Painel Vamos até criá-la aqui em cima Na classe dos procedimentos mesmo Então aqui em cima nós temos as procedures Privada ou pública Pode ser privada Não vai fazer diferença nenhuma E para que ele crie de forma automática Para você não ter que ficar digitando o código ali Você pode pressionar Ctrl-Shift-C E aí ele cria para você o procedimento O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar então essas duas linhas Vou recortar elas e vou colar aqui E quando eu chamar a minha Procedure De centralizar painel Ele vai centralizar Então eu quero que ele centralize esse painel ao abrir Beleza E eu vou querer que ele centralize também Todas as vezes que eu mudar a largura ou a altura Vamos colocar o tamanho em si do meu formulário Então eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário E eu vou pegar o tamanho em si do meu formulário O que é isso?